E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, convidaram para fazer uma investigação aqui, tá? Aqui eu tô numa rua sem saída, certo? Ela faz uma curva assim, ó, e pra cá é só mato, tá? E o pessoal convidou eu porque eles estão relatando que tá acontecendo coisas sobrenaturais aqui, tá? E eles falam que aqui é assombrado, certo? Mas antes, gente, eu vou dar um recado aqui pra vocês e eu peço que vocês prestem muita atenção, tá bom? Então, por favor, por favor. Galera, é sobre o vídeo, a investigação que eu fiz esses dias, que aconteceu lá o negócio da Elisa Samúdio, certo? Certo? Na verdade, nem foi uma investigação sobre Elisa Samúdio, né? Já começa por aí. Foi... Eu fui no local que o pessoal relatou pra mim que naquela mata eles estavam vendo coisas estranhas, Relatando que vivia uma mulher ali, certo? E... E daí eu fui lá, né? Fui lá investigar. Aí, gente, no começo da investigação, no começo eu ainda mostrei lá, contei por que que eu tava ali, né? E daí no começo do Spirit Box, falou o nome lá, Elisa Samúdio. Nítido, nítido, gente, nítido. É... Daí... Eu já estranhei, né? E o Spirit Box meu, galera, tá bem nítido que eu peguei e regulei ele, né? Eu nem sei se eu falei pra vocês que eu tinha regulado o Spirit Box, mas eu regulei. Agora tá bom. Graças a Deus, né? E daí, é... Falou a Elisa Samúdio e falou todas aquelas coisas lá, né? Que era ela, que o corpo dela estava ali. Eu já me toquei na hora que falou a Elisa Samúdio, galera. Eu já fiquei meio assim, com o pé atrás, né? É... Até então que eu até tinha pedido pra mentora se fazer presente, né? Que eu precisava do auxílio dela. E daí foi... O Spirit Box foi falando, foi desenrolando lá, né? Falando as coisas... É... É... Bem nítida, né? E... E daí até falou que o corpo estava ali, né? É... Daí sem corte no vídeo, eu só virei a câmera e fui lá ver se era o corpo mesmo. Mas porque, sabe, tava falando um negócio tão com convicção, né? Gente, não passou de um... Um espírito zombeteiro tentando me enganar. Espírito zombeteiro, obsessor, como vocês quiserem chamar, né? E... Só que eu já tinha me intocado. Só que como falou que o corpo estava ali, eu queria ver o que que se tratava, né? Até que tinha uma ossada lá, tá? É... Pra vocês terem ideia, um rapaz, ele se inscreveu no meu canal através desse vídeo. Ele tem a religião dele lá. Eu não vou falar qual. Ele falou que não precisava falar qual. Muito gente boa. Conversou comigo no WhatsApp. Respeitei ele ao máximo. Igual... Eu tenho respeito por todo mundo aqui. Por tudo e todos, né? E daí eu conversei com ele. Ele falou, Ricardo, vou falar um negócio pra você, cara. Aquilo ali naquela investigação sua era um ritual, tá? E foi um ritual feito pra maldade. Ele falou, por quê? Ali foi usado um animal como sacrifício. Ele falou, eu creio que aquilo ali seja um bezerro, né? Um bezerro bem novo. Os ossos, né? Até parecia, mas eu creio que seja de um bezerro. E fizeram um ritual ali pra fazer o mal, né? Daí ele falou, o que que acontece? Aí, como a energia ali tava pesada, o seu caduço tava disparado, você tava sentindo um mau cheiro, que é normal. Você tava desconfortável ali que eu vi. São os obsessores ali do local. Aí ele falou, o que que acontece? Um desses obsessores, um espírito zombeteiro, como você quiser chamar, ele entrou em contato no seu spirit box, né? Ele entrou em contato. E é ele que tava se passando por uma mulher ali, que o pessoal disse que tava vendo uma mulher. Então, eles tomam forma pra enganar as pessoas. E ele entrou em contato com você, se passando pelo espírito da Elisa Samúdio, né? E eu já sabia disso, mas ele falou e eu gostei da conversa que eu tive com ele. Ele falou, então, rapaz, fique tranquilo. E você se saiu muito bem na investigação. Você filmou tudo. Sua mentora apareceu pra te ajudar ali, tirar você do local. Porque ali poderia acontecer alguma coisa ruim com você. Como você ajuda os irmãos desencarnados, os espíritos zombeteiros, os obsessores, eles não gostam, né? Eu falei, muito bem, rapaz. Parabéns, se inscreviu no seu canal. Eu vou começar a te acompanhar. Desde já, muito obrigado a ele. Mas teve, gente, muitas pessoas. Claro, 99%, 98%. Não precisa estar escutando o que eu tô falando aqui. Que são meus inscritos, que gostam de mim, né? E só que a micharia lá, uma porcentagem, não vê o vídeo inteiro. Aí vem criticar, vem ofender. Algumas pessoas nem criticou, mas comentou. Ricardo do céu, chama a polícia, entra em contato com as autoridades. As pessoas até gostaram. Se inscrever no meu canal, entra com as autoridades. Não, gente, não precisa, porque não era o corpo dela. São pessoas que não viram o vídeo inteirinho, entendeu? Mas não me maltrataram, não ofenderam. Agora teve outras, galera, que é igual eu falo. Parece que a pessoa acorda com o dedinho nervoso já. Parece que a pessoa, eu acho que ela acorda, ela nem escova os dentes, galera. Nem lava o rosto, nem toma um banho, toma um café, sabe? Ela já acorda, já pega o celular e entra na internet pra caçar alguma coisa pra ofender. E eu não sei se a vida da pessoa não tá boa, não sei o que que é. Sério, é sério, é o meu pensamento. E daí, algumas até ofendeu, me xingaram, né? Eu não sei como que a plataforma aceita xingar nós, né? Criadores de conteúdo, porque eu sou um criador de conteúdo, galera. Eu faço as minhas investigações, mas nós somos vistos aqui como criador de conteúdo, né? Que é o que é, né? E daí, na verdade, gente, eu não me vejo como isso, né? Eu não me vejo como isso. Eu faço as minhas investigações pra tentar ajudar os irmãos desencarnados, né? Mas tudo que aparece aqui do YouTube, de e-mail, essas coisas pra nós, eles colocam lá, o dono do canal, o criador de conteúdo, tal, tal, pra responder algumas perguntas, né? Beleza. Aí tem essas pessoas, gente, que ofende, que xinga. Pra que isso? Pra que isso? A pessoa não viu o vídeo inteirinho. Aí teve um rapaz lá que falou assim, nossa, mas essa moça, ela faleceu faz tantos anos e você tá sentindo o mau cheiro dela? Cara, não sei o quê, não sei o quê. O mau cheiro era do ritual que teve lá, meu camarada. Não é do corpo da mulher. Nem tem mais esse corpo dessa mulher, gente. Não existe mais. E vai saber o que esses caras fez com o corpo dessa mulher. É igual falar, a maldade do ser humano não tem limites. Vai saber o que fizeram, né? Eles sumiram, eles desapareceram. Mas aos olhos de Deus, galera, nada, nada passa. Nessa terra, não. Nada passa, né? Aos olhos de Deus, gente. Mas beleza. Aí uns comentários maldosos, comentários me ofendendo, né? Mas eu não ligo, gente. Eu já sou acostumado, né? É por isso que eu peço pra vocês, galera, assistam o vídeo inteirinho, tá? Aí, e no título não tá escrito nada de ter um ponto de interrogação, gente. O que é um ponto de interrogação? Eu não estou afirmando ali que eu achei. Porque o título e a capa do vídeo, ela é conforme o que aconteceu na minha investigação. Que foi um espírito obsessor que se passou pelo espírito dessa moça. Desde já, meu sentimento a toda a família. Se a mãe dela um dia quiser entrar em contato comigo e falar, você consegue um contato com a minha filha? Eu vou lá correndo, gente. Eu arrumo o dinheiro pra ir lá, na casa dela, tentar um contato com a filha dela. Mas eu não vou tentar entrar em contato com ninguém. Teve gente que falou, ô Ricardo, tenta um contato com ela. Eu não vou, gente, porque eu só entro em contato com o espírito se eu tiver autorização da família, sabe? Ou se a pessoa me chama pra fazer uma investigação, né? E outra, o pessoal, nossa, Ricardo, mas essa moça é famosa, você não pode se comunicar com o espírito dela. Gente, peraí. Ela não é famosa, essa moça. Ela não é famosa. Ela é uma pessoa normal, uma mulher normal. Ela só teve um caso, um namoro, eu nem sei, gente, desse caso direito, com o goleiro Bruno, que era famoso na época, né? O goleiro, né? Então, ela teve um caso com ele lá e daí teve esse caso aí e virou uma repercussão, entendeu? Mas ela não é famosa. Aí vai a minha resposta aqui pra essas pessoas também. E se ela fosse famosa? E se eu me comunicar com o espírito de um famoso? Coisas que eu nunca me comuniquei aqui eu não posso? Ah, o espírito do famoso é melhor do que eu? É melhor do que você que tá me assistindo? Eu já falei isso várias vezes aqui, gente. Não, não. Não, o espírito de nenhum famoso é melhor do que o meu, nem do que o seu. Tem gente que acha que pensa assim, ah, porque a pessoa é famosa e é muito rica, ela vai pra um lugar diferente da onde eu vou, da onde você que tá me assistindo vai. Não, nós vamos pro mesmo lugar. E depende das nossas ações, é claro, né? É claro. Depende do que você tá fazendo enquanto é encarnado, né? Pra não sofrer as consequências na eternidade. Mas beleza, gente. É isso o recado que eu queria dar pra vocês. Então, o título do vídeo vai ser esse sim, pra você estar entendendo, né? E eu vou fazer a investigação ali, gente. A hora que eu estiver indo ali, eu falo pra vocês porque que me convidaram aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o meu recado, gente. Desculpa ter falado muito aqui, mas eu preciso às vezes parar aqui pra conversar com vocês, conversar com meus inscritos. E pedir que as pessoas assistam o vídeo inteirinho antes de criticar, galera. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, galera. Espero que vocês tenham visto o começo do vídeo inteirinho aí. Mais uma vez, eu peço perdão a todos os meus inscritos, tá? Eu sei que vocês não merecem estar ouvindo o que eu falei ali. Mas eu falei, gente, porque eu também tenho que me defender aqui às vezes, sabe? Não é só receber alguns comentários aí me ofendendo, me xingando e eu ficar quieto, sabe? Então, por isso que eu peço, mas sempre eu trato todo mundo bem, galera. Não é porque me ofendeu que eu vou ofender a pessoa também. Eu não sou assim, meu pai não me ensinou a ser assim, né? Pessoas maldosas, galera, deixa que Deus cuida delas, né? Deus cuida delas. E por isso que eu peço pra vocês, tá? Sempre assistam os vídeos inteirinho, as investigações inteirinho, pra vocês estarem entendendo o caso do local, o que aconteceu. E depois vocês podem comentar, né? Igual teve várias pessoas que viu inteirinho o vídeo, gostou, se inscreveu no meu canal, gostou das minhas investigações, gostou da minha pessoa. Mas é uma meia dúzia ali que comentar alguma coisa que não tem nada a ver no vídeo, né? É... Gente, o caso aqui, resumindo pra vocês, foi encontrar o corpo de uma moça aqui, tá? É... Já faz um tempinho. Fizeram as investigações e descobriram que quem fez isso com ela foi o namorado dela, tá bom? É... Apenas por ciúmes, tá, galera? Ele tinha ciúmes. Ela não tinha largado dele nem nada, ele só tinha ciúmes. Diz que os ciúmes dele fez ele fazer isso com ela aqui. Está preso, né? É por isso que eu falo, galera, a maldade de ser humano é sem limite. Às vezes o pessoal comenta assim, Nossa, Ricardo, o mundo está acabando. Gente, eu acho que o mundo não está acabando, não. O que está acabando é as pessoas mesmo. As pessoas estão acabando com as outras pessoas, sabe? Mas é isso aí, vamos lá, né? E eu passei o K2 ali, tá, gente? Disparou o K2 ali, ó. Daí eu decidi não mostrar para vocês, porque senão o vídeo fica muito longo. Tem presença de espírito aqui comigo? Sim. Voz de uma mulher, ó. Foi você que disparou o meu aparelho ali, a hora que eu estava passando ele? Parado, ó. Sim, foi. Certo. Você pode me falar o seu nome, por favor? Helena. Isso. Você foi a moça que encontraram aqui sem vida? Você foi a moça que encontraram aqui sem vida? Foi eu, ela falou, ó. Certo. Eu sinto... Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, tá bom? Helena, o pessoal que convidou eu aqui, o pessoal das casas ali, eles contaram para mim a sua história, e eles falaram que andam vendo umas coisas estranhas aqui, sobrenatural. E diz que teve pessoas que afirmam que já viu uma mulher ali e desaparece. É você que aparece aqui, se manifesta aqui? É. 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 É ela. Certo. Eu sinto muito mesmo, tá, Helena? Pelo que aconteceu com você. Helena... assassino ela falou assassino isso você está falando isso, você falou isso foi para o seu namorado que o pessoal contou para mim que foi ele que fez isso com você é ó meu Deus do céu ô ô Helena ele fez isso aqui com você é só porque ele tinha ciúmes de você? só por causa disso? sim, ó sim entendi Helena, você responda as perguntas que eu fizer se você quiser, tá bom? não estou te obrigando a nada, tá? uma curiosidade minha, Helena você dava motivos para ele sentir ciúmes de você? sim não ela falou não ok que bom então ó gente ó pra vocês terem então foi só por causa de ciúmes galera quando a pessoa é muito ciumenta ela cria coisas na cabeça sabia? o ciúme faz a pessoa criar coisas na cabeça às vezes a outra pessoa nem está fazendo nada só que aquela pessoa está criando na cabeça e ciúmes não é coisa de Deus não gente, sério mesmo não é porque eu acho que é bom deixa a opinião de vocês aí pode ser que seja até coisa do mal ciúmes porque o ciúmes faz você criar coisa na cabeça que muitas das vezes não tem é ele é louco ó ó ela falou aqui ele é louco ó tô falando gente ó então acho que o problema estava nele mesmo ó você Helena você ameaçou ele alguma vez de largar dele ou alguma coisa do tipo? não também não muito obrigado Helena pelas respostas tá Helena tô sofrendo ó tá sofrendo ajuda ó pediu ajuda ela falou que tá sofrendo então eu vou ajudar então é por isso que ela se manifesta aqui galera ela se materializa é pra pedir ajuda isso ó vamos lá então querida vamos lá vou te ajudar agora tá bom? Helena só que eu vou te fazer uma perguntinha antes tá uma pergunta muito importante pro meu trabalho você consegue perdoar ele por ter feito isso com você aqui? ele está preso é bom que ele vai pagar né eu espero que ele se arrependa e você perdoa ele? sim ó ela perdoa ele que maravilha quer deixar algum recado Helena aqui antes de eu finalizar quero ó fique à vontade o que ele Pediu perdão para Deus Maravilha Helena, você consegue ver A minha mentora, o anjo Gabriel Eles estão aqui comigo Sim Helena, siga eles E vá descansar, vá para um caminho de luz Vá em paz, querida Saia daqui Bom, galera Eu vou fazer uma oração E vou confirmar com a mentora Se ela conseguiu seguir um caminho de luz Bom, galera Eu estou aqui faz um tempinho Gente, muito obrigado a todos vocês Desde já Que assistiram o vídeo desde o começo Que entenderam o que eu falei no começo É muito importante Muito obrigado a vocês que vieram novo aí no canal Muito obrigado a vocês que estão entendendo os vídeos, as investigações Gostam do meu trabalho, da minha pessoa E é isso aí, gente Eu sempre vou ter respeito por todos Seja quem for Seja quem for Vocês sabem disso Religião Seja o que for, gente Eu nem gosto Vocês sabem que eu nem gosto de falar aqui no meu canal Sobre religião Sobre... É coisa que não se discute, gente É religião Política E futebol Dependendo Da discussão que tem Dessas três coisas aqui Gente, na boa Sai até morte Nos dias de hoje Sai Porque é igual eu falo O nego vai lá e coisar com a vida do outro Ele não pensa duas vezes Então são coisas que não se discute Né Então Eu nem gosto de falar muito disso aqui no meu canal Só que eu respeito todas Todas Religião E seja o que for E também sexualidade, né Que hoje em dia dá muita briga por causa disso Então eu respeito todo mundo Meu pai me ensinou a ter respeito, né E eu acho que Deus fica alegre Eu acho não, eu tenho certeza Deus fica alegre com isso Você respeitar o próximo, né Mentora O espírito da Helena Conseguiu seguir um caminho de luz? Sim, ó Maravilha Mais um espírito encaminhado para a luz, ó Graças à mentora Graças ao anjo Gabriel E com certeza Graças a Deus Todo-Poderoso, né E muito obrigado a todos vocês Estamos juntos, hein